Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês uma notícia bastante triste, cara, e muito lamentável. Ontem o cantor Tiago Aquino estava fazendo um show na cidade de Juazeiro, na Bahia, porém, o show teve que ser interrompido por muitas brigas. Imagens circulam nas redes sociais, que assim, rapaziada, é de chocar geral, que nem lá nesse evento não esteve. Mas enfim, antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe uma notícia envolvendo o DJ Ives e Nayara Azevedo. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima desse card para você clicar e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada, os eventos voltaram depois de quase dois anos aí de pandemia, onde as pessoas, a gente pensava que as pessoas iriam se tornar alguém melhor na vida, mas parece que isso só ficou na teoria, porque na prática isso não aconteceu. Recentemente eu trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre alguns shows de Zé Vaqueiro que aconteceram diversas brigas e por momentos ali teve que ser interrompida pelo cantor. E ontem na cidade de Juazeiro aconteceu com o Thiago Aquino, ele que canta a rocha. Inclusive eu trouxe alguns vídeos aqui falando sobre ele. Eu postei essa notícia primeiramente lá no meu Instagram, porém eu vou mostrar alguns vídeos desse momento, assim, lamentável. Parecia até que as pessoas que estavam ali estavam em uma guerra, cara. Muita gente passa a semana toda trabalhando, chega o fim, aí, ah, vou ali numa festa, se divertir, dançar uma rocha e tal. E quando chega lá, se depara com uma situação como essa. Enfim, eu vou mostrar as demais para vocês, para posteriormente eu mostrar um depoimento de um blogueiro que mora ali na região do Vale do São Francisco. Enfim, eu vou mostrar para vocês. Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu vou parar o chão, viu? Vou ter que ir embora. Pois é rapaziada, como vocês viram Teve algumas imagens que eu precisei censurar Porque com certeza o Youtube ia nos banir aqui Porque as imagens são muito fortes Mas caso vocês se interesse em ver É só ir lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley Onde lá eu posto tudo E lá você fica por dentro de coisas mais detalhadas Ver opiniões de outras pessoas E aqui nosso parceiro Lucas Cavalcante Ele colocou assim Que vergonha Acontecia ontem em Juazeiro Um dos eventos mais aguardados do Vale do São Francisco Todos esperavam o show do cantor Dia Rocha e Tiago Aquino Afim de beber, dançar, se encantar Com as canções do cantor que vem conquistando todo o Brasil O que ninguém esperou Foi ver garrafas voando Pessoas desesperadas e sangue jorrando Antes de toda a confusão Eu, Lucas, curti bastante, bebi, dancei, pulei Fui tudo muito intenso E até que no momento mais aterrorizante da minha vida começou Eu me deparei Não sabia nem pra onde ir Eu vi pessoas gritando A Dona Maria Aflita O Senhor do Bar Tentando se proteger a todo custo O casal de namorados se protegendo E uma garrafa de uísque Sobrando a minha direção Foi aterrorizante A produção do evento fez tudo para que fosse A festa do ano A estrutura do evento estava perfeita As atrações deram um show A segurança da festa estava bem preparada Mas em segundo tudo perdeu o controle Era muita gente se afrontando Não tinha pra onde ir Cara, como vocês viram na imagem Não tem como descrever Porque são as imagens muito fortes E lamentável demais Pô, velho Como eu falei Tem gente que parece que não sei o que tem na cabeça Se não quer curtir, beleza Fica lá de fora Quer brigar, vai lá pra fora Mas deixa as pessoas que querem curtir a festa De boa, curtir à vontade Então assim gente Muito lamentável essas imagens É complicado, velho Mas enfim Qual a sua opinião sobre esse caso Lembrando a todos que o cantor aí Ele não tem nada a ver com isso que aconteceu O cara só está ali Pra fazer o seu show Como vocês viram ali Tiago Aquino falando que ia ter que cancelar Mas enfim gente Deixa aqui nos comentários a sua opinião Pois ela é bem-vinda Muito obrigado Espero vocês no próximo Obrigado